Queridos irmãos, quero já nesse início dessa notícia que eu venho trazendo para vocês, te convidar a estar em oração junto comigo, para que esse temor do Papa Francisco e do secretário de Estado Pietro Parolin não venham a acontecer. Que Jesus tenha misericórdia de todos nós cristãos. Vamos lá a notícia. O secretário de Estado Pietro Parolin está muito preocupado com os recentes ataques no Mar Vermelho pelos rebeldes, a escalada da violência em Gaza e o ataque com mísseis iranianos a Erbil, no Kurdistão iraquiano. Ele teme uma ampliação e uma escalada de conflito se nenhuma medida for tomada para evitar isso. O Papa Francisco também expressou a mesma preocupação. Para Santa Sé, a solução para o conflito entre Israel e o Hamas é dois povos, dois estados. No entanto, infelizmente o Hamas rejeita essa ideia. Parolin também está preocupado com a situação na Ucrânia e enfatiza a necessidade de uma solução pacífica. E é nisso que nós vamos, como cristãos, como igreja, pedir a Jesus, para que essa solução pacífica ocorra o mais breve possível, para que esses irmãos tenham paz. Ele afirma que a Santa Sé está concentrando seus esforços na dimensão humanitária do conflito. Parolin também menciona o discurso do Papa Francisco no Fórum Econômico Mundial em Davos, onde ele pediu por uma economia inclusiva e social, que beneficia a todos. Além disso, o cardeal comenta sobre a perseguição aos cristãos no mundo e destaca que é uma preocupação da Santa Sé garantir a liberdade religiosa para todas as religiões. Parolin fala sobre a importância do diálogo entre política e a Santa Sé e a necessidade de coordenação entre a Santa Sé e a Conferência Episcopal Italiana. Ele também comenta sobre o fim do Partido Democrata Cristão na Itália e destaca a importância de os valores dos católicos encontrarem um lugar na política atual. E é isso que nós também queremos e nós pedimos a Deus, para que possamos professar a nossa fé, com liberdade e é isso também que nós cristãos devemos ter em mente, professar a nossa fé com liberdade e com sabedoria e levar o reino de Deus a todos. Parolin enfatiza ainda a preocupação da Santa Sé com a defesa da vida em todas as suas fases e expressa o desejo de apoio ao plano Matei para a África. Então, irmãos, vamos nos colocar mais uma vez em oração, pedindo a misericórdia e pedindo a paz para esses irmãos que sofrem esses conflitos, que Jesus esteja conosco.